Gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de Spaday. E olha a cara dessa pessoa, a situação desse ser humano que não faz um Spaday. Eu acho que uns dois meses que eu não faço Spaday. Ih, gente, quebrei minha câmera de vlog, então tô gravando com meu celular. Vocês vão ver tudo as manchinhas. Na hora que eu for gravar lá, eu coloco aquela câmera mais pesadona, com a qualidade melhor. Mas, meu Deus, calma aí, agora que eu vi que essa lâmpada não tá funcionando. Ela quebrou. Meu Deus, ela quebrou, gente. O cabelo é muito caro, é pra ela ter quebrado. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, não esquece de clicar em gostei. Deixa o seu like. Simbora, vamos começar fazendo um pré-chaco nesse cabelo que, olha, tá precisando. Partiu! Gente, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer nesse cabelo necessitado é um pré-shampoo. Eu vou usar essa máscara nova da Euseb, aquela ácido hialurônico. E eu coloquei um pouquinho de Nectavita, que é uma vitamina da Haskell. Aí eu misturo bem. Como eu já falei pra vocês, né, já falei em alguns vídeos, o pré-shampoo você vai aplicar no cabelo seco mesmo. Não precisa lavar o cabelo antes. Do jeito que teu cabelo tá, você só dá aquela desembarassadinha de leve, sabe? Pra não ficar enroscando. E aí você vai aplicando. Eu, particularmente, não gosto de subir até muito perto, assim, da raiz. Eu aplico no comprimento, somente do cabelo, né, nas pontas, assim. E, gente, a gente já começa a tratar o cabelo nesse passo. Porque esse ritual vai fazer com que seu cabelo fique protegido do shampoo, que muitas vezes é agressivo pros fios. Aí eu vou colocar uma presilhinha. E você pode deixar de, no mínimo, uns 30 minutinhos, tá? Se você tiver mais tempo, deixa 40. Mas eu vou deixar 30 minutinhos. E, enquanto isso, vamos pra parte mais dolorosa desse vídeo. Porque eu odeio, mas eu faço. Porque fica bonito. Que é o banho de lua. Que é um procedimento pra clarear os pelinhos do corpo. Então, eu aplico no braço, na barriga. Eu tenho uns pelinhos na coxa também. Eu adoro. Adoro o resultado, né? Porque pensa num tranque e coça. Você vai precisar apenas de água oxigenada e pó descolorante. Você encontra aí em loja de cosmético mesmo. E antes eu passava um creminho. Depois eu vinha aplicando a misturinha descolorante. Só que eu percebia que demorava mais pra descolorir. Hoje em dia, eu não aplico nada. É claro que pinica muito mais. Porém, gente. Em 10 minutinhos, tipo, o pelinho já vai tá bem clarinho. E é uma maravilha. Aí eu entrei pro banho. Lavei o cabelo com shampoo. Tirei o pré-shampoo, né? Enxaguei o corpo. E agora eu vou fazer um banho de brilho pro cabelo. Sem coloração. Eu usei até a última gotinha essa máscara. Mets Quadrão do Brilho. E pra pigmentar, eu usei essa máscara pigmentante. Coloquei uma luva. Porque, apesar de não ter coloração, a máscara é muito escura. E ela mancha, assim, sabe? A unha, as mãos. Tem como fazer esse banho de brilho também com aquela máscara lama negra da Scala, sabe? Ela é uma máscara bem legal também. Pigmentante. Ela é bem baratinha. Como eu tinha essa aí em casa, então eu tô usando essa. Mas também dá pra fazer com aquela mais baratinha de mercado. Aí eu coloco um pouquinho da máscara branca, um pouquinho da máscara pigmentante. Proporcionalmente, tipo assim, ó. Eu coloco dois a mais de máscara pigmentante pra uma de máscara branca. Deu pra entender? Tipo, eu coloco o dobro. E aí eu aplico por todo o cabelo. Aplico na parte da frente também. Vou colocar uma toquinha, porque já vai dar uma hidratada, né? No meu cabelo. E vou deixar agir por 30 minutos. Vou tirar a luva e agora, minha filha, vamos para a parte da depilação do buço. Gente, eu não tenho muito buço, mas eu não sei. Essa área no meu corpo é muito sensível, então dói demais. Eu não depilo sempre, porque eu faço depilação a laser, né? Por causa do Covid, então eu tô evitando ir. Mas por isso que eu tô tirando na cera. E dói, gente. Dói. Eu compro essas folhas depilatórias na farmácia mesmo. E aí você consegue, sabe? Dá uma cortadinha nelas, faz assim fitinhas e vai tirando o teu busco com cuidado. Cuidado pra não machucar tua pele. E fia, dói. Mas pelo menos você vai ficar com a pele lisinha. Pra tirar aquele resquício de cera que fica, eu gosto de aplicar um algodãozinho com óleo corporal, tá? Pode ser um óleo que você tiver aí, só pra tirar aquele resquício de cera. Aí eu pego a pinça, tiro mais algum pelinho que ficou. Mas nesse dia não tinha ficado quase nada. E graças a Deus, buço tirado. Porque dói, hein? Entrei no banho, enxaguei o cabelo. Agora eu vou aplicar um levin. Levin é um produto que você usa pra proteger o seu cabelo mesmo. Pode ser um creme de pentear, o que você tiver aí. Aí eu vou aplicar esse levin. Eu vou deixar meu cabelo dar uma boa secada natural, sabe? E aí depois eu vou vir passando a escova secadora. Vou tomar o meu floralzinho pra ansiedade, gente. Isso aí é vida. Você compra na farmácia mesmo. Sem receita, sem nada. É só pra dar, né? Aquela ajudadinha aí pra quem tem ansiedade. Comi uma gominha pro cabelo, pra pele, que eu gosto. E pro rosto, gente, eu vou usar esse hidratante que é o meu favorito da vida. É o Hydro Booster da Neutrodina. Eu aplico um pouquinho. Espalho. E eu vou aproveitar pra usar aquela pedrinha de Jade. Só pra fazer uma drenagem assim no rosto, sabe? Pra dar uma espalhada no creminho, aquele geladinho gostoso. Eu sempre vou aplicando de baixo pra cima. E eu não coloco muita força. É só o jeito mesmo, assim, de você aplicar já vai ajudar a dar essa drenada. Então eu marco bem aqui embaixo, assim, no maxilar, na bochecha. Vou sempre de baixo pra cima, no queixo, na testa. E é isso. Eu amo, gente, tirar esse momento, assim, pra mim. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Uma aguinha, né, minha filha? Porque temos que beber água, o tempo tá seco. E é isso, gente. Vou aproveitar... Ai, meu lábio também tava seco. Passei um lip oil pra dar uma hidratada. E vou aproveitar pra passar um esmalte. Eu não fiz a unha, eu só passei esmalte. Enquanto isso, meu cabelo foi secando, tá vendo? Como ele já tava bem seco. É por causa do tempo. O tempo tá muito seco. E aí, pra dar aquela finalizadinha, assim, bonitinha, eu dei uma escovadinha com a escova alisadora. Que, inclusive, eu já fiz uma batalha de escovas alisadoras aqui no canal. Se você não assistiu, vou deixar o card aí em cima pra você, tá bom? E é isso, gente. Tira o momento aí da tua semana. Se cuida também, porque isso faz bem pra autoestima. Exercício, assim, de amor próprio. Eu amo, né? Vocês sabem. Não esquece de deixar o like, hein? Aê! Agora sim, hein, gente. Espadei de respeito. Dei uma secadinha no meu cabelo. Geralmente, eu deixo secar naturalmente quando eu faço espadei, assim. Mas hoje, deu vontade de secar. Unhas pintadas, pele cuidada. Já tomei até meu floralzinho junto com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei. Se você gosta de espadei, clica bastante em gostei pra eu gravar outros, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho